Olá, comunidade CL, muito bom dia. César Calejom aqui mais uma vez no Desperta, cobrindo o meu queridíssimo amigo Demori, que está se recuperando de uma gripe. Gente, bom dia, 7 horas e 1 minuto nessa manhã, dia 14 de dezembro, a gente está no ar pelas redes ICL, Eduardo Moreira, nossos afiliados, e também pela rede TVT no 44.1, pela rádio Brasil Atual FM 98.9, a TV Quirimure, na região de Salvador 10.3, e na rádio Heliópolis, aqui em São Paulo também, 87.5. Muito bom dia, vamos começando essa manhã do dia 14, muitas coisas para ver com vocês hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da sabatina, do Paulo Gonê, do Flávio Dino, que foram ambos aprovados ontem para a posição de PGR e ministro da Corte Constitucional Brasileira, do STF, respectivamente, isso repercutiu muito ontem na imprensa em geral, a gente vai analisar um pouco isso, vamos falar um pouco do contexto na Argentina, do que está fazendo o Milley já, com menos de uma semana de governo, vamos falar um pouquinho também do possível processo de impeachment do Biden nos Estados Unidos, e um pouco também a respeito da atualização do genocídio israelense na faixa de Gaza, tá? Gente, começando aqui com vocês, para a gente aquecer os motores, a gente tem essa notícia aqui que eu quero trabalhar com vocês, porque afeta a vossa vida de uma maneira muito direta. Brasil, essa notícia é da Rádio Brasil Atual, tá? Gabriel Valeri, da Rádio Brasil Atual. Brasil se prepara para a nova onda de calor nos próximos dias. Termômetros devem superar os 40 graus no centro-oeste e no oeste paulista. O Inmete já emitiu alerta relacionado a altas temperaturas. Inmete, portanto, é o Instituto Nacional de Meteorologia. Emitiu esse alerta para uma nova onda de calor no Brasil. Esse evento climático começa a chegar próximo de sua maior intensidade a partir de hoje, dia 14, nessa quinta-feira. Contudo, os dias seguintes prometem temperaturas maiores. Então, a coisa vai ficar mais quente a partir de hoje, tá? Entre as áreas mais afetadas, destaque novamente para o centro-oeste e o oeste paulista. Então, quis começar com isso com vocês. Tem toda uma questão de El Ninho. A gente sabe que a temperatura do planeta está subindo. Existe um processo de mudança climática muito agudo e que está relacionado a essa altura do campeonato, a despeito do que dizem os negacionistas, principalmente da direita bolsonarista no Brasil, mas da direita de forma mais ampla ao redor do mundo. Isso guarda uma correlação muito intrínseca, sim, com a quantidade de CO2 que a gente joga na atmosfera e com a própria atuação humana de maneira mais ampla, tá? Então, quis começar mostrando para vocês que vem uma onda de calor imensa aí agora, a partir de hoje e durante os próximos dias. Aí, gente, um tema correlato que é a COP. Os principais telejornais do país noticiaram a COP como sendo assinando um documento histórico que seria capaz de encerrar a emissão de CO2, que a gente seria capaz aí, portanto, de resolver a questão da queima dos combustíveis fósseis e, na verdade, a despeito do texto ter sido assinado nessa direção, eu sou relativamente cético. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês, porque houve resoluções anteriores que também prometiam avanços significativos, não no sentido de erradicar totalmente o uso de combustíveis fósseis, que é o que tudo indica é o que está sendo preconizado por esse documento, mas pouco andou desde que a gente teve a reunião aqui no Rio de Janeiro em 1992. Nenhum avanço muito significativo foi logrado nesse sentido e a gente está vendo aí governos de diferentes estados ao redor do mundo o brasileiro inclusive avançando a própria exploração e extração de petróleo, de gás. Então, assim, existe uma diferença enorme, gente, entre os discursos, o que acontece nos grandes fóruns globais, como a COP28, por exemplo, e a prática da política real e aquilo que se materializa na forma como os estados se comportam. a gente sabe que, de muitas maneiras, ações falam mais alto do que as palavras e, infelizmente, esse tipo de evento como a COP acaba servindo como uma espécie de holofote, de palanque para que as principais autoridades do mundo brilhem, coloquem isso nos seus respectivos currículos, que eu participei de um evento global, eu falei para os grandes líderes do mundo, isso parece que tem um viés mais estético nesse sentido, infelizmente, eu lamento analisar. Então, esse é uma notícia de um texto do Luiz Carlos Azedo sobre a COP28 que eu achei pertinente trazer para vocês porque traz um olhar um pouco distinto no sentido de dizer que a COP28 esvaziada teve um acordo que frustrou ambientalistas, países com grandes extensões de florestas, sumidouros naturais de carbono que podem mitigar a poluição produzida no hemisfério norte precisam de investimento. Tudo nesse mundo que pretenda funcionar precisa de investimento. Aí, ele conta aqui que na adolescência o sonho do jovem deputado federal Amon Mandel cidadania do Amazonas hoje um campeão de votos aos 22 anos ele foi eleito com 288.555 votos era participar de uma conferência do clima na Organização das Nações Unidas a COP. Por isso ser um parlamentar que está representando o Congresso Brasileiro na COP em Dubai parecia ser a realização desse grande objetivo para quem é um ativista ambiental desde os seus 12 anos de idade. Ele é idealizador do projeto Galho Forte que tem por objetivo transformar Manaus numa cidade verde e sustentável Amon dedica parte dos fins de semana às comunidades ribeirinhas limpeza de rios e plantio de árvores frutíferas com a distribuição de plantação de mudas cuja meta é chegar a uma árvore por voto que recebeu. Como vereador em dois anos de mandato ele plantou 7.537 árvores equivalente a votação que ele recebeu em 2020. E aí eu não vou me estender muito porque tem muitas coisas que eu quero trabalhar com vocês mas eu abro aspas para ele então que é um parlamentar brasileiro empenhado efetivamente nessa luta ambiental ele diz eu fiz questão de percorrer todas as salas a maioria reunia meia dúzia de pessoas entre as quais o orador com a palavra e aquele que o sucederia embora os temas fossem muito importantes o Brasil levou uma grande delegação com inédita participação de representantes indígenas mas abre aspas de novo para ele a discussão de fundo ficou restrita aos representantes oficiais dos países e não enfrentou como deveria essa questão dos combustíveis fósseis a despeito do que está sendo dito que é um acordo histórico de que a gente tem aí portanto um avanço significativo isso me parece que está mais nas palavras do que na ação daquilo que representaria a concretizar o que esse documento avança tá gente então infelizmente a gente tem essas nações envolvidas são 195 nações a gente luta para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau centígrados até o fim desse século ao que tudo indica a gente não vai conseguir fazer isso e as mudanças climáticas as alterações climáticas já são trágicas tá e aí eu trago aqui ainda correlato a esse tema uma abordagem que dá uma noção de fato disso que eu estou trabalhando com vocês tá no mesmo momento em que tem essa questão da coppia sendo anunciada com um texto histórico que os países se comprometem a terminar a exploração de combustível fóssil até 2050 que isso é absolutamente histórico a gente tem o Brasil por exemplo iniciando processos de exploração de petróleo em diferentes partes do país a gente tem as grandes potências do mundo descobrindo novas reservas de gás e petróleo e ampliando inclusive a exploração de combustível fóssil e aí a gente tem por exemplo esse podcast aqui do G1 que diz o seguinte entenda como o Brasil ganha protagonismo na crise climática após COP28 com pegadas de carbono naturalmente inferiores os produtos brasileiros devem ganhar vantagem em taxação comparado aos demais países então veja que de muitas maneiras gente é importante entender isso a meu ver pelo menos quiçá vocês discordem ou outras pessoas discordem é muito complicado trabalhar a pauta ambientalista sem discutir o modelo de sociabilidade que organiza os nossos arranjos sociais enquanto a gente tem um modelo de sociabilidade que compele as pessoas a um consumismo cada vez mais agressivo a um consumismo cada vez mais exacerbado é óbvio que a gente vai continuar queimando combustível fóssil no sentido de saciar essa gana não precisa ser nenhum gênio das ciências sociais para entender que se você organiza uma filosofia sociopolítica que te diz que você tem que ter cada vez mais é óbvio que você vai continuar enquanto sociedade enquanto coletividade eu estou te dizendo no nível humano você vai continuar organizando fontes de energia que sejam capaz de dar conta de endereçar essa sanha absolutamente consumista que a gente tem organizada pelo capitalismo global principalmente nos países que estão no cerne do modelo capitalista então Estados Unidos aquilo que se convencionou chamar de ocidente que para muitas pessoas no Brasil acredita que nós estamos nesse nesse miolo e não estamos o Brasil é um país que ocupa a semiperiferia do capitalismo global o cerne do capitalismo global está Estados Unidos Europa Ocidental Japão esse tipo de coisa tá bom que saia ainda talvez alguns países ali como Nova Zelândia algumas Austrália ex-colônias britânicas enfim esse tipo de coisa tá o Brasil não está no centro do capitalismo global a despeito do que a gente gosta de dizer que somos ocidentais e o quanto a gente rechaça a nossa identidade latino-americana ou sul-americana para todos os efeitos e aí a abordagem fica nessa questão que bom diz o texto aqui do G1 pela primeira vez na COP28 líderes mundiais deram uma sinalização clara de que é preciso decretar o fim da era dos combustíveis fósseis o documento final da conferência do clima que chegou ao fim nesta quarta dia 13 em Dubai nos Emirados Árabes Unidos apontou que é preciso uma abre aspas transição energética para redução de petróleo carvão e gás a nova era coloca o Brasil como protagonista das medidas de redução da crise climática é o que avalia Carlo Pereira CEO do Pacto Global da ONU no Brasil não existe um mundo neutro em carbono se o Brasil falhar diz Carlo Pereira CEO do Pacto Global da ONU no Brasil em entrevista a jornalista Natuza Neri ainda para ele não existe mundo neutro em carbono sem o Brasil por conta de toda a biodiversidade que a gente tem a Amazônia junto com a Indonésia tem 80% das florestas tropicais do mundo também vai lembrar que a matriz energética que a Alemanha terá em 2050 é a que a gente já tem hoje então isso é o que preocupa entende? isso é o que preocupa porque assim como os países que hoje são mais desenvolvidos economicamente utilizaram de toda uma estratégia para ascender economicamente e em seguida eles chutam a escada para que os países emergentes não sejam capazes de subir trilhando os mesmos caminhos que eles trilharam por exemplo proteção à sua indústria nascente proteção tarifária uma série de questões que remete a olhar para o seu desenvolvimento econômico de uma maneira muito peculiar e muito protecionista para todos os efeitos uma vez que esses países se consolidam aí eu posso dar o exemplo para vocês por exemplo o que o Reino Unido fez a partir de Henrique VII o que a Alemanha fez com os Frederico o que foi o cobertismo na França eu não vou ter tempo para o efeito do que eu consigo trabalhar com vocês nessa ocasião desmiuçar cada uma dessas coisas mas vocês podem pesquisar com base nos dados que eu estou se alientando e tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo que é chutando a escada de um economista sul-coreano vale a pena olhar parece que esse processo está se repetindo no começo do século XX porque você tem toda uma estrutura das principais potências hegemônicas do mundo preconizando o fim dos combustíveis fósseis dizendo que os países que estão na semiperiferia do capitalismo global devem adotar fontes renováveis limpas e verdes de energia enquanto eles principalmente Estados Unidos China e as principais potências da Europa Ocidental continuam explorando combustível fóssil continuam emitindo uma quantidade enorme de poluição na nossa atmosfera então veja o Lula participou de uma reunião recentemente na ONU no qual ele traz um dado estarrecedor ele diz que 1% por exemplo da humanidade emite 66% da quantidade de CO2 que é lançado na atmosfera ora se esse é o caso se o top 1% em termos de capital e renda da nossa humanidade produz quase dois terços dois terços de fato de toda a sujeira que a gente joga na nossa biosfera é muito claro aonde a gente tem que concentrar os esforços se a gente não quiser arrebentar o nosso planeta até o fim desse século infelizmente me parece que medidas como a COP a despeito de ter assinado esse documento que algumas pessoas consideram importantes me parece que é muito mais uma medida cosmética para agradar os egos e as autoridades ali envolvidas e de alguma forma salientar que algo está sendo feito do que traduz uma materialidade factual histórica no sentido de endereçar a questão como ela se apresenta as grandes nações os principais emissores de CO2 não estão se movimentando na direção no sentido de se alinhar com esse documento que foi assinado pela COP aí tá bom então quis trabalhar isso com vocês eu acho que essa é a missão do Desperta ICL é isso que eu procuro fazer com vocês aqui é isso que Demore faz com muita propriedade todas as manhãs aqui com vocês não é só trazer a notícia de que houve uma assinatura histórica da COP nesse sentido é trabalhar com vocês o pensamento crítico do que está sendo feito no sentido de atender o discurso que foi viabilizado através desse documento tá bom gente aí eu trago aqui pra vocês essa questão da Sabesp eu acho importante que a gente trabalhe isso a gente não deixe isso morrer na semana passada se eu não me engano na sexta-feira passada no ICL Notícias primeira edição o Eduardo Moreira fez uma fala maravilhosa e revoltante ao mesmo tempo o Edu Moreira dedicou como 20, 30 minutos a fazer o escrutínio desse processo de privatização da Sabesp que está sendo conduzido pelo senhor governador Tarcísio de Freitas que o nosso querido Rodrigo Viano chama de Tarcísio Martelada tá muito bem o que acontece aí de novo Tarcísio veio com todo um discurso dizendo que a tarifa vai cair a qualidade do serviço vai aumentar que vai ser tudo maravilhoso a partir do momento que ele obteve a aprovação inicial o discurso já mudou ele já não é bem que vai cair os preços vão subir a despeito da gente privatizar a empresa que já é uma empresa de capital mista agora capital misto agora o discurso dele já mudou agora ele está dizendo que não de fato a coisa vai 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 ficar mais cara a gente sabe o que acontece por exemplo com serviços fundamentais que são privatizados principalmente quando uma empresa tem um monopólio desse serviço ou desse produto a qualidade cai eles cortam custo eles passam a operar segundo a única lógica que importa para o mercado e para a iniciativa privada que é o lucro é por isso que é importante que a gente entenda que serviços que remetem a expressão daquilo que é atividade fim do estado ou seja provee saúde educação infraestrutura civil básica não pode estar na mão da iniciativa privada pelo menos não de forma unilateral pelo menos não de forma majoritária porque isso vai dar problema essas pessoas vão agir no sentido de oferir lucro no fim do dia se a empresa quebra e começa a dar prejuízo eles simplesmente se retiram e quem arca com a consequência desse prejuízo é sempre a população através do estado a gente já viu isso em múltiplas ocasiões em diferentes partes do mundo então aqui eu trago essa notícia do iclnoticias.com.br eu venho dizendo isso para vocês acessem todos os dias iclnoticias.com.br um trabalho maravilhoso dos nossos jornalistas dos nossos colunistas do nosso editor um craque absoluto que é o Chico Alves o que diz aqui esse texto considerando a questão da Sabesp militantes presos em protesto contra a venda da Sabesp relatam momentos de medo advogado que representa grupo de manifestantes diz que não foi informado sobre motivos da prisão e você tem quadros da UP a unidade popular e aí eu já fiz essa crítica eu repito esse texto aqui é do Felipe Mendes via Brasil de fato eu repito é lamentável que os grandes partidos de esquerda progressistas não estejam se envolvendo nessa causa de uma forma mais aguda tá sobretudo e eu vou citar nominalmente o Partido dos Trabalhadores e o PSOL o PSOL tem uma candidatura fortíssima através do Boulos para a Prefeitura de São Paulo ano que vem por que que o PSOL não está mobilizando seus quadros para combater essa questão de uma maneira mais aguda por que que o Partido dos Trabalhadores e as principais lideranças sindicais trabalhistas não estão se mobilizando de uma maneira mais enfática para engrossar as fileiras contra esse processo criminoso de privatização da Sabesp aqui em São Paulo por que qual que é a justificativa para não se envolver nessa contenda considerando que esses partidos defendem emancipação popular pensamento crítico as classes trabalhadoras isso vai prejudicar a nossa população de uma maneira muito aguda eu não entendo fica aqui o meu registro e o meu pedido para que os grandes partidos de esquerda se engajem nessa luta urgentemente com maior ênfase tá diz o texto do Felipe Mendes os quatro militantes que foram presos há exatamente uma semana em manifestação na Assembleia Legislativa na Lespe voltaram a se reunir ontem esse texto é de hoje dia 14 então ontem aqui seria dia 13 ainda né eles voltaram a se reunir ontem já em liberdade em entrevista coletiva Lucas Carvente e Rendril Silva que receberam habeas corpus na noite da terça-feira dia 12 se juntaram a Vivian Mendes e Ricardo Senesi que tinham liberados em audiência de custódia que tinham sido liberados em audiência de custódia no dia seguinte às detenções tá aí eu vou ler algumas aspas aqui eles detalharam os momentos que foram vividos dentro do prédio da Lespe aquela repressão policial brutal que a gente viu considerando os protestos contra o projeto de privatização da Sabesp e eu vou ler pra vocês aqui um pouco do que eles disseram abre aspas o que senti foi medo aquele caos se instaurou porque eles foram covardes agente de braço dado eles descendo a marreta em todo mundo diz Rendril Silva que afirmou ter visto outros militantes com a cabeça rachada devido a golpes de cacetetes e a gente viu parte da população infelizmente aplaudindo dizendo parabéns governador parabéns a polícia militar enfim como se essas pessoas que estivessem defendendo os próprios interesses da população fossem inimigos então às vezes é inacreditável a falta de compreensão do jogo sociopolítico nacional e a falta de pensamento crítico de parcelas da nossa população então eu quis trazer isso para vocês passo aqui também rapidamente pela home do nosso site do israelenoticias.com.br a gente tem as principais questões do dia que eu vou trabalhar com vocês agora a seguir o Senado confirmando o Dino no STF e o Gonê na PGR a Marina Silva escolhida pela Nature como uma das dez personalidades da ciência em 2023 e outros temas que estão em pauta aí os nossos colunistas o próprio Chico Alves que é o editor aqui muito competente do nosso site a Cris Serra a Signorelli Valdemar Figueiredo tá se vocês ainda não acessam de maneira recorrente o site do ICL Notícias vocês estão perdendo porque esse material tá maravilhoso tá bom gente trabalhar um pouquinho aqui com vocês isso aqui que é mesmo com isso é da carta capital em Endo Carmo ele publicou isso ontem dia 13 de dezembro 19 e 34 mesmo com o novo corte Brasil fecha 2023 com a segunda maior taxa de juros reais no mundo eu vinha dizendo isso pra vocês que a despeito dessa queda a gente ainda tem possivelmente das maiores taxas de juros reais do mundo a quem que isso interessa a quem é rentista a quem é rentista porque isso impede o investimento direto de quem tem recurso armazenado o cara não vai ele não vai investir ele não vai tomar risco se ele entende que ele pode continuar faturando milhões através de um rentismo totalmente seguro e fácil é simples assim não precisa ser doutor em economia pra entender como é que essa dinâmica funciona se a taxa de retorno é altíssima e eu não preciso correr risco nenhum porque é que eu vou me atrever a injetar dinheiro na economia através do desenvolvimento de uma fábrica através de um empreendimento através do que quer que seja que em última análise são medidas que potencializam o nosso desenvolvimento econômico tá então é vamos esse é o senhor Campos Neto ele vem de uma escola o avô dele fazia parte se eu não me engano foi ministro de dois governos militares acho que o último já do Figueiredo que foi o último ditador que a gente teve no nosso regime militar então ele vem de uma escola esse senhor ele se cogitou que ele tentaria lançar a candidatura dele à presidência da república em dois mil e vinte e seis que seria trabalhado pra isso então a gente sabe que o senhor Campos Neto de atuação técnica não tem absolutamente nada é uma atuação absurdamente política à frente do comando da nossa política monetária ele é a nossa autoridade monetária e a gente sabe que desde que o governo Lula assumiu a administração do país ele vem atuando de uma maneira muito incisiva muito política à frente do Bacen diz o texto aqui do Wendel da carta capital apesar da redução na Selic anunciada pelo Bacen nesta quarta-feira ontem a taxa de juros reais do Brasil calculados com base na inflação ocupa o segundo lugar entre as maiores do mundo com 6,11% ao ano isso já passou de 8% agora está em 6,11% ao ano segundo um levantamento da plataforma MoneyU o topo do ranking é do México com 6,58% os dois países têm se revezado na primeira os dois países perdão têm se revezado na primeira colocação do levantamento em novembro por exemplo o Brasil ostentava a maior taxa dois meses antes em setembro o México estava no topo da lista então assim não é por acaso que isso acontece não é por acaso que os países que estão na semiperiferia do capitalismo global ostentam taxas tão agressivas de juros porque você tem o grande capital do mundo que vive de uma maneira bastante organizada ao rentismo e isso interessa sobretudo a forças preponderantes considerando as pessoas que são proprietárias das maiores empresas do país empresas transnacionais muitas vezes meios hegemônicos de comunicação então vale a pena olhar um lançar lançar um olhar crítico isso dizendo a Selic caiu e vem numa tendência de queda sim vem numa tendência de queda porque era a maior do mundo e ainda hoje continua sendo a segunda maior taxa de juros real do mundo só perdendo para o México tá bom gente da CNN Brasil agora Câmara dos Estados Unidos aprova abertura de processo de impeachment contra o Joe Biden o presidente estadunidense os republicanos acusam o Biden de ter lucrado com os negócios da família dele no exterior então para a notícia aqui deixa eu ver se está assinada essa notícia é da CNN Reuters internacional Evelyn Hockenstein tá a foto é da Evelyn Hockenstein tá isso foi publicado dia 13 do 12 ontem portanto e atualizado também ontem 9 e 12 da noite a Câmara dos Estados Unidos aprovou a formalização de um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden que havida sido lançado em setembro pelo então presidente da casa o republicano Kevin McCarthy desde aquele mês o trio de comitês que lideram a investigação interrogou vários funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal dos Estados Unidos ao mesmo tempo que obteve muitos documentos e novos registros bancários inclusive de membros da família Biden a formalização segundo integrantes do partido republicano fortalece as intimações e a posição legal do inquérito os membros do partido republicano no comitê de regras da Câmara também argumentaram que a medida foi uma resposta à obstrução do governo em entregar os documentos solicitados então qual que é o foco dessa investigação que corre aí o painel de supervisão da Câmara um dos comitês que lidera essa investigação concentrou-se nas negociações comerciais estrangeiras do Hunter Biden que é o filho do Joe Biden complicadíssimo que já se assumiu como ex-adito em droga e uma série de dores de cabeça para o Joe Biden o Hunter Biden já trouxe desde que o Biden até mesmo antes do Biden assumir a presidência dos Estados Unidos então concentrou-se nas negociações comerciais estrangeiras do Hunter Biden e procurou fazer conexões com o pai o Joe Biden nas fases iniciais da investigação interrogaram cinco pessoas e emitiram nove intimações bancárias mas aumentaram a emissão de nove intimações para depoimentos do último mês o comitê liderado pelos republicanos divulgou um documento na semana passada mostrando o pagamento da entidade empresarial de Hunter Biden a OASCO PC a Joe Biden quando ele não estava no cargo mas omitiu evidências de que o filho do presidente estava reembolsando o pai por um carro também houve dois cheques pessoais do irmão do presidente James Biden para Joe Biden quando ele não estava no cargo que o comitê divulgou contudo as evidências disponíveis sugerem que se tratava de reembolsos de empréstimos embora esses pagamentos estejam muito longe das acusações de que o presidente lucrava com os negócios no exterior da família a existência dos cheques forneceu combustível aos adversários políticos e à base da extrema direita do partido republicano aí diz aqui a notícia falta de provas mesmo com essas novas intimações e agendamento de mais depoimentos pelos republicanos inclusive do irmão e do filho do presidente ainda não descobriram provas que apoiam as alegações contra Biden houve apenas uma audiência relacionada ao inquérito desde seu lançamento onde os peritos chamados pelos republicanos reconheceram que os investigadores do partido ainda não tinham apresentado provas suficientes para dar suporte às acusações o Biden classifica isso como golpe político infundado pode ser que isso mude a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho com vocês também no ICL Notícias primeira edição a minha análise nesse momento é que é um movimento relativamente frágil que tem por objetivo o princípio desgastar o Joe Biden considerando que no ano que vem tem uma eleição presidencial e a disputa deve ficar novamente entre ele e o Donald Trump o Trump também responde por uma série de questões judiciais perante a justiça estadunidense então essa é uma é um movimento eu não estou entrando no mérito que se o Biden é inocente ou não se ele fez ou não eu estou avaliando sob o prisma do cenário que se desenrola nos Estados Unidos considerando a eleição presidencial do ano que vem isso me parece um movimento dos republicanos no sentido de também imputar algum nível de desgaste a campanha do Joe Biden no ano que vem com esse tipo de materialidade jurídica é pouquíssimo provável que isso surta qualquer tipo de efeito mais efetivo do que esse que eu estou avaliando que seria desgastar a campanha do Biden agora outras provas podem surgir e eu estou avaliando isso com base no que a gente tem de informação às 7h37 da manhã do dia 14 de dezembro de 2023 tudo pode mudar vocês sabem muito bem hoje em dia é um mundo tão absolutamente dinâmico em termos de comunicação que daqui a 15 minutos o cenário pode ser diferente nesse momento me parece que essas provas não apresentam materialidade jurídica efetiva para que isso avance para consequências mais sérias de impeachment contra o Joe Biden tá bom gente aí vamos para a questão central que eu quero trabalhar com vocês hoje que é o Senado aprova Dino e Gonê indicados de Lula ao STF e a Procuradoria Geral da República vamos dar uma olhada nesse contexto essa matéria é do UOL foi publicada ontem dia 13 9h23 da noite e atualizada 10h26 é da Gabriela Vinaldo Felipe Pereira Paulo Roberto Neto e Rafael Neves pro UOL então o Senado aprovou ontem ainda dia 13 as indicações de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonê para a PGR os senadores aprovaram o Dino por 47 a 31 eu confesso que eu esperava uma votação um pouco mais ampla talvez na casa entre 48 e 52 votos algumas pessoas estavam até dizendo 55 votos eu achei que poderia passar dos 50 votos sim mas a votação efetiva pro Dino foi de 47 a 31 votos o Dino fez apresentações assim falas absolutamente incríveis no sentido de endereçar os questionamentos da Sabatina que foram propostos ele se conduziu de uma maneira muito adequada ao cargo não usou nenhum nível de deboche que a gente sabe que ele tem esse recurso retórico também muito afiado quando ele quer se comportar dessa maneira ele sabe fazer isso de uma maneira muito pertinente ele sabe utilizar uma linguagem humorística mais direta mais popular e nessa ocasião não foi o caso nessa ocasião ele se comportou de fato como exigem aí os ritos de quem está sendo sabatinado para a corte constitucional brasileira e a votação foi 47 a favor 31 contra ele precisava de pelo menos 41 votos a favor o Gonê teve uma votação muito mais ampla Gonê é um conservador é um conservador é o que tudo indica bastante raiz nesse sentido a gente tem um congresso nacional não só a câmara mas principalmente o senado muito inclinado ao conservadorismo nessa atual nesse período e isso teve 65 votos a favor e 11 contra o Paulo Gonê eles precisavam de como eu disse pelo menos de 41 votos para aprovação foi registrada uma abstenção nas duas votações agora cabe ao presidente Lula publicar as indicações no diário oficial da União depois disso o Supremo e a PGR agendam a posse as votações foram secretas a gente teve deputados sugerindo que os senadores votassem fotografassem registrassem a própria votação porque era um absurdo que o Dino comunista seria indicado a corte constitucional brasileira não adiantou nada a choradeira da extrema direita pastores dizendo que fariam greves de fome tá aí Flávio Dino vai ser empossado ao STF tá bom mais cedo os nomes de ambos passaram pela CCJ o Dino passou pela CCJ com 18 votos 17 perdão votos a favor 10 contra o Gonê passou com 23 a favor e 4 contrários Dino que tem 55 anos pode ficar até 20 anos caso essas regras sejam mantidas porque existe uma aposentadoria compulsória de 75 anos para os ministros do STF ele ficaria portanto caso continuem vigentes essas regras até abril de 2043 tá o Gonê por sua vez terá um mandato de dois anos na PGR no fim desse prazo ele pode ser novamente reconduzido pelo Lula ou pode ser indicado para o Lula para ser reconduzido ao cargo tá e aqui eu quero olhar com vocês como é que foram as votações prévias né dos atuais ministros que estão no STF o Zanin em 2023 teve um placar de 58 a 18 o André Mendonça teve um placar em 21 teve um placar de 47 a 32 em 2020 o Nunes Marques teve um placar de 57 a 10 em 2017 o Alexandre de Moraes entrou por 55 a 13 em 2015 o Fachin o Edson Fachin teve 52 a favor e 27 contra em 2013 o Luiz Roberto Barroso teve 59 a favor e 6 contra em 2011 o Fux teve 68 a 2 em 2009 o Dias Toffoli teve 58 a 9 em 2006 a Carmen Lúcia teve 55 a 1 e em 2002 o Gilmar Mendes que é o decano teve 57 a 15 o Dino perdão só teve menos votos contrários que o André Mendonça entre os atuais ministros do Supremo então isso denota também o esforço que principalmente a extrema direita fez para que o Flávio Dino não fosse conduzido ao STF o Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021 e ele recebeu 32 votos não ele e Dino tiveram o mesmo número de votos favoráveis de senadores então é isso a sabatina dupla durou 10 horas bastante longa o Dino fez uma atuação absolutamente incrível para quem não assistiu vale a pena principalmente eu destacaria dois momentos centrais aqui o questionamento do Flávio Bolsonaro que o Dino respondeu com uma categoria assim incrível trazendo propriedade endereçando os pontos uma fala maravilhosa e o questionamento do senador Fabiano Contarato com o Gonê no que diz respeito a união homoafetiva também vale a pena a meu ver esses são os dois houve outros momentos interessantes mas se você não tem muito tempo para investir nesse processo busquem a fala do Fabiano Contarato com o Paulo Gonê e essa resposta do Flávio Dino para o Flávio Bolsonaro aí ainda no UOL tem essas suítes aqui que eu quero trabalhar com vocês o Flávio Bolsonaro disse que o pai dele cogitou indicá-lo ao STF e que ele teria chance ele disse né e ele disse que depois ele não na verdade eu achei melhor não abre aspas o que ele diz ali ele diz o presidente o meu pai e o Jair Bolsonaro naquela ocasião disse abre aspas Flávio o que você acha de ser o indicado para o STF né e aí ele disse que respondeu para o Bolsonaro que não que seria melhor o Mendonça porque ele é político abre aspas eu falei presidente apesar de eu ser advogado o que eu sou é político o que eu gosto de fazer é política e indiquei o nome do André Mendonça olha a generosidade olha a generosidade gente do do Flávio Bolsonaro como se ele tivesse a mínima condição de assumir uma posição no STF como se ele tivesse conduta ilibada como se ele tivesse notório saber jurídico como se ele tivesse uma carreira inteira dedicada enquanto operador do direito como se ele fosse um jurista formulador de doutrina ora francamente e Flávio menos muito menos tá bom o senhor ainda tem uma série de coisas para se explicar junto à própria justiça nacional então assim ele ainda teve a disfarçatez de falar isso e tomou uma invertida do Dino não no que diz respeito a esse ponto específico mas a outras ponderações que ele fez o Dino deu uma aula para o Flávio Bolsonaro ontem se vocês vão assistir um único trecho da sabatina de ontem vejam as respostas do Flávio Dino ao Flávio Bolsonaro tá ainda nessa nessa suíte de dessa notícia da sabatina de ontem tem essa do UOL também que é Lucas Borges Teixeira e do Felipe Pereira que foi publicada hoje quatro horas da manhã quatro horas atrás basicamente Lula empurra a escolha de sucessor de Dino e deve optar por solução caseira o presidente deve optar por uma solução caseira entre aspas para a substituição de Flávio Dino indicada ao STF no Ministério da Justiça dizem aliados segundo interlocutores do Planalto ouvidos pela reportagem o presidente tem considerado nomes mas ainda não se decidiu né então vamos ver o que que vai acontecer aí muita gente falando que poderia ser os nomes cogitados foram Lewandowski talvez Glaze Hoffman outros nomes também já foram aventados nesse sentido não vou ficar especulando muito isso mas eu queria deixar aqui com vocês os principais nomes tá ele deve tomar a decisão ainda esse ano e aqui tem uma análise das vantagens e desvantagens de cada um segundo essa reportagem do UOL Tebet para o Planalto ela seria uma escolha bem avaliada no Congresso contribuiria na imagem de ponderação do governo e seria um prêmio de consolação após não ter indicado uma mulher para o Supremo eu discordo que isso seria uma boa estratégia para o governo federal por quê? porque a seara da segurança pública é um tema absolutamente fulcral absolutamente nevrálgico que vai determinar muito possivelmente os rumos das eleições municipais nesse próximo ano e também vai ser um tema preponderante para as majoritárias em 2026 o que acontece aqui se a Tebet faz um bom trabalho isso de uma maneira mais ampla é bom para o governo mas ela ganha um protagonismo muito significativo o que não interessa ao partido dos trabalhadores se ela faz um trabalho ruim a estratégia inteira fracassa cria-se aí portanto um paradoxo eu discordo dessa análise eu não acho que a Tebet seja uma boa opção para o Lula e para o partido dos trabalhadores mas ele está dizendo aqui perdão entretanto sofre resistência dentro do PT que pede um nome mais à esquerda perfeita análise portanto Messias cotado para o STF como Dino é o nome preferido do partido e tem a confiança de Lula mas aliados veem que falta o traquejo político necessário para o cargo Capelli que foi um interventor federal após os atos golpistas de 8 de janeiro conhece as entranhas do ministério e também tem o cobiçado conhecimento na área de segurança pública ele no entanto não é próximo de Lula nem de esquerda está dando aqui o nome do Lewandowski como descartado ao que tudo indica ele não quis ele estava bem onde ele estava os principais cargos já tinham sido organizados ele teria pouco poder de tomada de decisão me parece que o Lewandowski de fato então já é um nome descartado Glaze Hoffman também seria descartado e existe essa questão talvez de que com a saída do Dino o ministério pudesse ser desmembrado entre justiça e segurança pública ninguém sabe se isso vai acontecer ou não o líder do governo no senado disse que a separação pode ser que é o Jacques Wagner disse que pode ser um sinal de priorização do tema o governo Lula vem sofrendo essas críticas eu venho criticando muito isso que a gente precisa o governo Lula precisa e o campo progressista quando eu falo a gente precisa lançar uma grande iniciativa a la fome zero mas que agora seja capaz de endereçar a questão da segurança pública porque senão a extrema direita vai nadar de braçada nesse tema simplificando a complexidade do tema reduzindo a complexidade que é o que eles sempre fazem com todos os temas sociopolíticos do país e serão capazes de cooptar boa parte da população com essa temática angariando o capital político tá bom então vamos ver todas essas definições devem sair ao longo dessas duas próximas semanas ao que tudo indica tudo isso acontece antes do fim do ano tá e aí algumas reações aqui gente muito brevemente o Brasil sai vitorioso e triste você teve políticos comemorando políticos chorando você tem por exemplo aqui vou trazer só alguns o Alexandre de Moraes dando parabéns ao Senado Federal nossos poderes e instituições saem fortalecidos com a aprovação do Dino no STF e o GONEN na PGR coragem seriedade competência e lealdade institucional caracterizam esses dois grandes homens públicos do Brasil o Randolfe Rodrigues senador Dino sim aprovada a indicação de Dino ao STF o Brasil sai vitorioso com um novo ministro que trabalhará pelo fortalecimento da nossa democracia e pela defesa dos direitos fundamentais fala do notável saber jurídico enaltecendo a questão aí do Dino no STF com o Tarato Flávio Dino sim com 47 votos favoráveis o plenário do Senado acabou de aprovar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal um excelente nome para o STF Maria do Rosário cumprimentando o Flávio Dino que numa sabatina brilhante demonstrou ter plena capacidade e ampla competência para ocupar o cargo da Suprema Corte brasileira é verdade gente se vocês assistem Flávio Dino ao meu ver ele é o quadro mais preparado da política nacional que a gente tem hoje para substituir o presidente Lula e é seguramente o quadro agora portanto indicado ao STF é pouco provável que isso aconteça porque eu acho pouco provável que alguém deixe a Corte Constitucional brasileira para concorrer à presidência da República a não ser que ele tenha algo aí em torno de 60 65% de intenção de votos isso também não acontece porque entre direita liberal e direita neofascista a gente tem aí algo em torno de 40 45% então é muito difícil que isso aconteça mas o Dino é hoje o quadro mais preparado do próprio STF também a meu ver em todos os sentidos Humberto Costa urgente Flávio Dino é o novo ministro do STF o nome dele foi aprovado no plenário do Senado por 47 a 31 o Brasil vai ter um ministro do Supremo nordestino corajoso e competente sorte a nossa aqui várias pessoas Janones Rogério Correia Paulo Pimenta muita gente aí Aniele Franco se manifestando acerca do que aconteceu aí vou ler algumas contrárias também o Rubinho Nunes que é do MBL Senado aprova indicação do comunista Flávio Dino para o STF já pode trocar a bandeira por essa aqui e coloca essa bandeira que vocês estão vendo aí agredindo a Venezuela inclusive o que é típico dessa gente do quanto raso do quanto superficial enquanto eles são na política na análise jornalística em todos os sentidos o astronauta Marcos Pontes dizendo votei não adindo no STF como antecipei logo que ele foi indicado terminou agora a votação não conseguimos impedir um político no Supremo porque somos minoria nesta legislatura eu acho que o Marcos Pontes não está assistindo direito a novela chamada Brasil mas ele acredita ser minoria na legislatura talvez né Marcos o bolsonarismo mais agudo de cariz neofascista seja minoria graças a Deus para sermos maioria precisamos trabalhar para eleger o número maior de senadores em 2026 o Paulo Bilinski o Jordi seguindo variações desse mesmo tema que a gente sabe de jogar o futuro do Brasil no lixo comunista enfim e assim vai tá bom gente tem aqui essa questão da Dilma que eu quero trabalhar muito rapidamente com vocês que é o seguinte o globo da a Dilma foi abordada por uma influenciadora de direita no avião da Emirates e não fala quem é essa influenciadora de direita quem publicou isso foi uma uma influenciadora de direita que chama Renata Barreto eu não sei se foi ela que fez a abordagem ao que tudo indica não e ela foi questionada se ela estaria voando de de primeira classe no no voo da Emirates e ela responde sim então ela foi um assento de primeira classe ela responde sim eu sou presidenta presidente de banco querida acha que presidente de banco viaja como então é curioso que para essa gente para esses influenciadores de direita só quem deve ter acesso às primeiras posições da sociedade do capital são eles a Dilma por exemplo não pode você imagina se esse tipo de questionamento seria feito com uma pessoa como Armínio Fraga só estou dando um exemplo aqui você imagina se esse tipo de questionamento seria feito com uma pessoa como Paulo Guedes assim com os grandes pensadores da escola de Chicago ou pessoas por exemplo do Instituto Millennium ou das pessoas que se submetem a 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 não aí não essas pessoas é que tem que estar voando de primeira classe comendo camarão norueguês vestindo terno armani e andando de 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 carros sofisticados a Dilma que foi a primeira mulher eleita não é um escárnio ela não pode então tá aí eu só fiz questão de trazer isso muito rapidamente pra vocês por conta da cretinice da abordagem dessa gente vai ter Dilma Rousseff voando de primeira classe sim vai ter Dilma Rousseff sendo eleita a melhor economista do ano e vocês vão ter que engolir tá bom gente tem essa questão da guerra que absolutamente do genocídio israelense em Gaza eu trago isso pra vocês nesse nesse finalzinho de programa também a gente tem crianças que são processadas pelo regime israelense em Gaza que são julgadas por tribunais militares de Israel abre aspas as crianças geralmente são presas em casa dezenas de soldados atacam no meio da noite às vezes arrombando a porta perguntando pela criança e entrando no quarto dela com rifles para acordá-la e levá-la embora esse é o nível que a gente tem esse é o estado de coisas que a gente tem determinado em Israel lá elas são submetidas a torturas psicológicas e por vezes físicas e muitos acabam por confessar sob pressão crimes que eles sequer cometeram denuncia o especialista palestino em direitos humanos que é o Khaled Kuzmar tá bom eu quis só notar isso muito rápido porque quando a gente fala em apartheid é isso que está em jogo significa que existe um ordenamento jurídico que se aplica para israelenses e outro que se aplica para palestinos isso em pleno século 21 sendo endossado pelas democracias liberais ocidentais que se vendem como arautos da moralidade e dos direitos humanos e para encerrar muito brevemente nesse momento final aqui com vocês a gente tem o Javier Milley lembra dele que há alguns dias disse que não conversaria com comunistas que iria portanto encerrar o diálogo com China e com Brasil porque na cabeça dele o Lula é comunista muito bem esse mesmo presidente argentino agora foi beijar a mão da China pedindo ajuda né para o Xi Jinping para pagar o FMI um empréstimo que foi feito na época Macri então veja o quanto complicado é isso gente no discurso ele faz toda uma bravata coloca um símbolo de leãozinho na sua campanha e agora se vê confrontado com a materialidade factual das coisas tem que beijar a mão da China pedindo auxílio econômico inclusive tá bom gente é isso por hoje com isso a gente encerra o Desperta ICL dessa quinta-feira e vocês ficam a partir de agora com o ICL Notícias primeira edição um beijo fiquem bem tchau tchau põe na agenda que esse vale a pena 17 de dezembro domingo às 8 horas da noite Eduardo Marinho filósofo das ruas sucesso da internet das redes sociais por suas reflexões e textos vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora gratuitamente a gente se vê lá Olá Tuzam meu nome é Júlia Barreiro sou professora de idiomas aqui do ICL sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês alemão e também de português para estrangeiros nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês aprender outras estruturas gramaticais evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura de escrita e habilidade oral também o curso de alemão aqui do ICL está dentro do pilar profissional aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual onde vocês podem fazer por exemplo aulas de meditação de yoga do pilar cultural onde vocês podem aprender sobre história música, cultura e o pilar profissional onde vocês podem entre outras coisas aprender alemão outras muitas línguas que a gente oferece aqui então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo Olá eu sou André Campedelli professor do curso de economia básica do ICL estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira então eu te espero lá no curso vamos fazer juntos um abraço e até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma